As calçadas trepidantes e o asfalto ondulado, se fossem azuis, deixariam menos dúvida. A todo momento pés de piso, cálculos deslizam e a gente sente sem coerência. No caos perigo, a alma marina, inconstante, imprevisível, se espraia a cidade adentro. Dois sinais. O que o movimento dos braços árvores e a arquitetura das favelas e o fluxo das formigas nos dizem? Nessa selva de símbolos indecifráveis, só o sussurro da razão fere o silêncio da tarde. Na verdade, o parido dos tiros, os comardes ondas, os motores dos ônibus, os primeiros raios de sol da janela, o movimento dos cílios alheios a tudo, também o ferem. Três. Como te intervam? Suas juntas não dizem nada, nem o acaso, mesmo quando encontro no encontro matricial de vias expressas de sentido. Nas juntas dos fios de sua malha de palavras e prédios, no centro do acúmulo de galhos, estações e orações, ali, justo ali, a sorte. Frente ao cano do revólver do moleque, mais uma vez imóvel sobre o frio da navalha do amor, rodeando o anzol azul do pescador sempre de galo, castigada pelo sol, coberta pelo sal, pelo suor e sobra. Ainda assim, não te compreenderei tão bem quanto o pescador. Quatro. Seu verdadeiro sentido escapará, lugares como o terral, ou como os índices de civilização, escoando com os cálculos de capital na água da chuva torrencial. Cinco. Dile Funk. Obrigado. 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 Obrigado.